Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos confeccionar um maravilhoso tapete de pia do jogo Boomerang. Já existem aulas na internet desse jogo, mas atendendo a pedidos das pessoas que pediram para que eu trouxesse a minha versão desse jogo super fácil e rápido de fazer, eu estou trazendo a primeira aula do jogo. Eu vou utilizar na minha confecção barbante de número 6 e agulha de 3,5 milímetros. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para as outras aulas desse jogo. Então, desce lá para conferir. Vamos ao passo a passo, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, comentar sobre as nossas aulas e, gostando desse vídeo, deixe seu joinha. Deixe também o sininho ativo para você receber o aviso de todas as novidades que estão chegando. Vou deixar agora vocês com a foto do nosso jogo e, ao final da aula, eu vou trazer para vocês a peça confeccionada e as suas dimensões. Um beijo, vamos lá! Inicio o meu trabalho com um cordão de 41 correntinhas. Tenho aqui todas elas já confeccionadas, eu vou contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha a partir da agulha, vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Tenho assim um bloquinho com três pontos altos. Um ponto formado pelas correntinhas e dois pontos que eu acabei de fazer. Duas correntinhas. Pulo duas correntes de base e, na terceira, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Tenho, novamente, um bloquinho com três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e, a partir do terceiro, eu começo mais um bloquinho com três pontos altos. E, dessa forma, eu vou trabalhar até o final desse meu cordão de correntinhas. Fazendo bloquinhos de três pontos, separando por duas correntinhas e pulando duas correntinhas de base. Vou concluir o meu cordãozinho e já retorno. Então, vim trabalhando, fazendo a sequência que eu passei pra vocês. Tenho aqui oito bloquinhos de três pontos altos. Cheguei aqui no final do meu cordão. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e laço. Venho na minha correntinha, que é onde eu já fiz o ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Laço, no ponto alto seguinte, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Ficou dessa forma. Eu fiz, então, sete correntinhas e um ponto alto pra cada ponto de base. Duas correntinhas, vou pular o meu espaço de correntinhas e vou, novamente, trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Um, dois e três. E até o final aqui dessa carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Concluí todos os meus bloquinhos e cheguei aqui no final da carreira. Fiz ponto sobre ponto. Como eu tenho sete correntinhas desse lado, eu tenho que ter sete também aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho na terceira correntinha, que é o topo do meu ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizando a minha carreira. Dessa forma. Terminei a carreira, vou iniciar a próxima. Faço um ponto baixíssimo e venho sobre o próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo e venho sobre o próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo e estou dentro do meu primeiro espaço. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando aqui com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas e laço. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Vou trabalhando assim até chegar no meu último espacinho. E retorno com vocês. Confeccionei os meus bloquinhos de três pontos até o último espacinho. Vamos trabalhar agora na curva. Faço duas correntinhas. E aqui, dentro das minhas correntinhas da curva, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Um e dois. Eu efetuei aqui, um, dois, três, quatro, cinco duplinhas. Eu tenho um total de dez pontos, sempre separados de dois em dois, por duas correntinhas. Então, eu tenho cinco duplinhas de dois pontos. Faço duas correntinhas. E vou trabalhar agora os meus bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho. Quando eu chegar lá na minha próxima curvinha, eu vou trabalhar exatamente como eu fiz aqui. Cinco duplinhas, sempre separando por duas correntinhas. Finalizo a carreira e retorno. Finalizei a minha carreira. Já fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Agora, eu faço um ponto baixíssimo e venho sobre o próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo, vou no próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo e cheguei no meu espaço. Uma, duas, três correntinhas e laço. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Fiquei aqui, novamente, com um bloquinho de três. Duas correntinhas, no próximo espaço, dois pontos altos. Um, é, desculpa, três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Nessa carreira, eu vou trabalhar toda ela fazendo três pontos altos em cada espacinho. Sempre separando por duas correntinhas. Inclusive, aqui na minha curva, não vai ter nenhuma diferença aqui. Vou aqui também, em cada espacinho, fazer três pontos altos. Vou dar toda a volta, fecho com ponto baixíssimo e retorno. Concluí a carreira, sempre fazendo bloquinhos de três pontos, separados por duas correntinhas. Gente, vejam que o trabalho não fica repuxando, não tá embabadando. Então, caso de vocês repuxem, aumente aqui as correntinhas de espaço, tá? Ou troque a sua agulha por uma agulha mais grossa. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. No ponto alto seguinte, um ponto baixíssimo. No espacinho, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos, ficando com um bloquinho. Duas correntinhas. No próximo espaço, meu segundo bloquinho. Um, dois, três pontos altos. No próximo espaço, fiz aqui duas correntinhas. Vou fazer o meu terceiro bloquinho, com três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, meu quarto bloquinho. Um, dois e três. Duas correntinhas. E agora, aqui no próximo espaço, o meu quinto bloquinho. Um, dois e três. Trabalhei cinco bloquinhos, um pra cada espaço. Agora, eu faço duas correntinhas. No próximo espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o ponto, venho no espacinho, e vou fazer dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Tenho aqui, dois bloquinhos com quatro pontos. Duas correntinhas. Venho no próximo espaço, e faço dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu já tenho aqui, três bloquinhos com quatro pontos. No próximo espaço, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. São quatro bloquinhos. Duas correntinhas. No espaço, eu repito, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vejam que agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de quatro pontos. No espaço, no espaço, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos. Agora, eu volto a trabalhar meus bloquinhos de três pontos na lateral do meu tapete. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Dois e três. Vou fazer um total de seis bloquinhos de três pontos altos nos espaços e já retorno. Completei um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos. Faço, então, duas correntinhas. Venho no espaço e vou fazer dois pontos. Sobre o ponto, um ponto. Sobre o ponto, um ponto. Fiz um bloquinho de quatro pontos. Duas correntinhas. No espaço, dois pontos. Sobre o ponto, um ponto. Opa! Sobre o próximo ponto, um ponto. Esse aqui é o meu segundo bloquinho de quatro pontos. Eu vou fazer seis e retorno. Concluí os meus seis bloquinhos de quatro pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui no meu último espacinho e vou fazer um bloquinho de três pontos. Dois e três. Duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, dessa forma, nessa carreira, eu fiquei aqui na parte reta com seis bloquinhos de três pontos. Na curva dos dois lados, eu tenho seis bloquinhos de quatro pontos. E aqui nessa lateral reta, eu também tenho seis bloquinhos de três pontos. Então, eu vou dar início com vocês agora à quinta carreira do nosso trabalho. E para isso, eu vou vir aqui, ó. Com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Um ponto baixíssimo e estou dentro do meu espaço. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos, ficando com um bloquinho de três pontos. Duas correntinhas. No próximo espaço, bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo espaço, bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Vejam que aqui, o meu próximo bloco, já faz parte da minha curva. Que é aquele bloquinho com quatro pontos. Então, no espaço, eu vou fazer dois pontos. Sobre o próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Então, agora, o meu bloquinho passou a ter cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Novamente, cinco pontos altos. Então, a minha sequência será sempre a mesma. Cada carreira, eu vou aumentar um ponto no meu bloquinho da parte curva. Reparem que na anterior, eu tinha quatro. Nessa, eu tenho cinco. Na próxima, eu vou ter seis. E os bloquinhos da parte reta, sempre permanecerão iguais, tá? Então, aqui, eu faço duas correntinhas. Venho no espacinho. E faço dois pontos. Para a gente aumentar esses pontinhos, basta sempre fazermos dois pontos no espacinho. E um ponto para cada ponto de base, deixando o último ponto sem ser trabalhado. Dessa forma. Duas correntinhas. Todas as minhas carreiras serão iguais. A parte reta sempre será composta por seis bloquinhos de três pontos dos dois lados. E a parte curva, por seis bloquinhos, que em cada carreira aumentará um ponto. Essa é a minha carreira de número cinco. Eu tenho cinco pontos no meu bloquinho. E eu vou trabalhar exatamente dessa forma, como eu passei pra vocês, até o meu bloquinho lateral aqui, das partes curvas, terem treze pontos. Então, eu vou trabalhar a carreira com seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos. Quando eu completar a carreira onde eu tenho treze pontos no meu bloco, eu retorno. Trabalhei conforme as instruções que eu passei pra vocês, até o meu bloquinho aqui, ter um total de treze pontos altos. O trabalho é sempre igual. A única diferença é que nos cantos, né, nas duas curvas, eu vou aumentando um ponto por bloquinho em cada carreira. Agora, para dar continuidade ao trabalho, eu tenho aqui já treze carreiras confeccionadas. A carreira de número 14, eu inicio com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Trabalhei um ponto para cada ponto de base. No espaço de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Essa carreira será composta apenas de ponto sobre ponto. Eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base e um ponto pra cada correntinha. Fecho com ponto baixíssimo e já retorno. Concluí a minha carreira de pontos altos, que é a carreira de número 14. Vamos iniciar a carreira de número 15. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Quatro correntinhas de espaço. Venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu fiz um vezinho. Três correntinhas, que equivale a um ponto, quatro de espaço e um ponto alto. Pulo um, dois, no terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Fiz depois do meu vezinho, três argolinhas de três correntinhas. Laço, pulo dois pontos e no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Fiz novamente um vezinho. Pulo um, dois, no terceiro ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto, um ponto baixo. Vou fazer essa sequência por toda a minha carreira. Se vocês notarem que no trabalho de vocês está embabadando, pulem dois pontos aqui nas argolinhas. Eu vou dar toda a volta e já retorno. Finalizei a minha carreira. Para dar a sequência certinha, aqui, ó, na minha última argolinha, eu pulei dois pontos na última argolinha, ao invés de pular apenas um, tá? Isso pra dar a sequência correta. Fechei na minha terceira correntinha. Venho agora dentro do meu vezinho com um ponto baixíssimo. E faço três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Dentro do espaço do vezinho, eu vou produzir mais oito pontos altos. Totalizando nove, junto com as correntinhas que formam o meu primeiro ponto. Então, eu tenho três pontos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos altos dentro do meu V. Venho na minha primeira argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Eu tinha três argolinhas, agora eu tenho duas. Laço e venho dentro do meu V, aonde eu vou fazer nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Ponto baixo na primeira argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo na próxima argolinha. Vou trabalhar assim, sempre fazendo essa mesma repetição por toda a carreira. Fecho aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo e retorno. Concluí a carreira, onde eu fiz aqui os nove pontos altos dentro do Vzinho e formei duas argolinhas. Agora, eu vou começar a carreira com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, que eu vou fechar formando um picô. Laço, venho no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um picô. No próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas e formo um picô. No próximo ponto, um ponto alto e três correntinhas, que eu fecho formando um picô. No próximo ponto, novamente. Três correntinhas após o meu ponto alto e formo um picô. Eu estou fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. E pra cada ponto alto, eu estou fazendo um picô de três correntinhas. Então, aqui, três correntinhas e formei um picô. No próximo, um ponto alto e o meu picô. E agora, aqui no último ponto, eu faço apenas um ponto alto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs. Faço uma correntinha, venho na argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha. No primeiro ponto do grupinho de nove, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e o picô. No segundo ponto, o ponto alto, três correntinhas e o picô. O terceiro ponto e o picô. E assim, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Vou fazer mais esse aqui com vocês, pra vocês não terem dúvidas. Vou fazendo um ponto alto com picô pra cada ponto de base. Somente no último ponto, eu não faço picô. Eu vou fazer apenas o ponto alto. Então, eu fico com nove pontos altos, todos eles separados por oito picôs. Esse daqui é uma espécie de bico russo, simplificado, tá? Então, ele é um bico russo, só que pulamos algumas etapas e deixamos ele de uma maneira mais simples. Vejam que eu fiz aqui nove pontos altos e oito picôs. Uma correntinha, ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Ao final, eu volto pra passar a medida pra vocês e mostrar a peça já prontinha. Nosso tapete de pia está pronto. Ele ficou medindo 69 por 54. Então, ele tem um tamanho excelente, super rápido e fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para as outras peças desse jogo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!